Decreto determina que quem tem autismo seja considerado pessoa com deficiência. Os autistas passam a ter acesso a uma série de direitos, como o atendimento padronizado pelo SUS e a educação inclusiva. Mário tem 28 anos e é autista. O comportamento repetitivo e a dificuldade na fala são algumas das características da síndrome que compromete o desenvolvimento. Diariamente, ele e outros 14 jovens passam os dias nesta associação, onde aprendem a fazer atividades do dia a dia, como lavar os colchonetes e também para aumentar a socialização. A mãe de Mário, que faz parte da direção da associação, explica que são muitos os cuidados com uma pessoa autista. Quando eles usam material nosso, copo e prato, a gente direciona um de cada vez. Quando é autista, você não pode botar 3, 4, 5, não. Um de cada vez, o monitor assessorando e eles lavam o material. Tem uns que tem habilidade e outros não. Lava o material que é utilizado e ele guarda. O trabalho da concentração, o trabalho da paciência e saber esperar. De acordo com o decreto da presidenta Dilma Rousseff, os autistas passam a ser considerados pessoa com deficiência e devem ter atendimento garantido e com qualificação profissional no Sistema Único de Saúde. Também mãe de uma jovem autista, Lina Tereza, conta que espera que o decreto traga melhorias no atendimento médico, como na realização de exames, por exemplo. Um atendimento qualificado, um atendimento que quando você vai numa rede, seja ela particular ou pública, você tem o nome ali escrito, preferencial. Além de medicação gratuita, o decreto também estabelece que deve ser garantido o encaminhamento para os centros especializados em reabilitação e centros de atendimento psicossocial. Ele dá toda a garantia ao atendimento integral da pessoa com o aspecto do autismo na saúde, o atendimento integral e também na educação. Dentre outras políticas de forma transversalizada, para que todos esses brasileiros e brasileiras tenham os mesmos direitos que têm todas as pessoas.